Olá, boa noite. Eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York. E depois de um dia de altas fortes, a terça-feira termina com quedas aqui em Wall Street. Os principais indicadores do mercado tiveram um dia bastante volátil, com os índices indo do positivo para o negativo em questão de minutos. No fim do dia, a queda se acentuou. O Dow Jones, que é a principal referência aqui nessa bolsa, terminou com uma queda de 1,5%, com 7.660 pontos. O Nasdaq, que é o índice de tecnologia, terminou com uma queda de 2,5%, ele foi o mais afetado. E o S&P se fechou com uma queda de cerca de 2%. Então, entre as ações mais negociadas aqui nessa bolsa, estiveram mais uma vez as financeiras, com o Citigroup no topo da lista. O Citigroup teve uma queda de cerca de 4% e o Bank of America caiu cerca de 7%. Entre as ações tecnológicas, as que mais foram negociadas foram as da Intel e as da Microsoft. A Intel teve uma queda de cerca de 3% e a Microsoft caiu cerca de 2%. Já as ações do Morgan Stanley tiveram uma alta hoje e estavam também entre as mais negociadas. A alta do Morgan Stanley foi de cerca de 2,5%. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou que vai começar a comprar os títulos do Tesouro amanhã. Na semana passada, o Fed disse que ia usar 300 bilhões de dólares para comprar esses títulos do Tesouro. No entanto, hoje ele não disse quanto vai gastar amanhã para comprar esses títulos. E depois da queda pela manhã, o petróleo fecha na bolsa mercantil de Nova York com alta. Ele fecha então quase nos 54 dólares o barril. Então os contratos futuros para entrega para maio fecharam a 53 dólares e 98 centavos. Thaís Moraes para 24 Horas Wall Street.tv